Como o Wilson já colocou, essa é a primeira empresa, depois da abertura, do nosso seminário do Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas de Juventude da Fundação Perseu. Nosso objetivo aqui é debater um pouco sobre a perspectiva de juventude, trabalho e renda, dentro do que o Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil vem diagnosticando e apresentando para o futuro do país, de como nós sairmos da atual situação. Mas aqui nós optamos também pelo diálogo com a pluralidade e a diversidade. Então, aqui nós vamos ter diversas visões diferentes, nós primamos aqui para a gente ter da juventude rural, da juventude urbana, da juventude, enfim, nós temos diversas perspectivas diferentes. Foi assim que os núcleos se constituíram, é assim que o Plano é preza por fazer o debate, um debate amplo sobre a sociedade brasileira. Hoje nós vamos ter, então, a Lea Marques, que é consultora política da Fundação Perseu, ela é socióloga, foi assessora da CUT, foi assessora da Secretaria de Trabalho no governo do nosso companheiro Haddad, na Prefeitura de São Paulo, e agora está como coordenadora executiva de várias pesquisas dentro do projeto Reconexão Periferias. Nós temos também a companheira Cristiana, que está numa função na Secretaria Nacional de Juventude da CUT, que é assentada da reforma agrária no município de Caroebe, em Roraima, e tem uma grande experiência na questão da juventude, na organização da juventude rural, e não só da juventude, na organização sindical rural, a partir da CONTAG e do próprio Sindicato de Trabalhadores Rurais, e também o companheiro Galo, dos entregadores antifascistas, que acredito que muitos aqui já conhecem, ou já viram o companheiro, que tem tido um papel destacado na defesa dos direitos dos trabalhadores por aplicativo, dos entregadores hiper-explorados por essas plataformas digitais. Pois bem, aqui nessa minha tarefa, que não é de falar, é mais de provocar quem nós vamos ouvir, os nossos convidados, o nosso convidado, nós pensamos numa pergunta norteadora, uma pergunta que, obviamente, não é para tentar, como é um debate muito amplo, muito profundo, juventude, trabalho e renda pode ser muita coisa, até porque, como a gente dizia, não somos uma única juventude, quando nós falamos juventude, estamos falando de juventudes diferentes, há inúmeros recortes a se fazer, mas a nossa pergunta norteadora vai no sentido de como garantir, frente a todos os desafios que nós temos, como garantir o trabalho decente para a juventude, no momento em que a juventude, ou seja, de 15 a 29 anos, nós somos mais de 47 milhões de pessoas no Brasil, a sua imensa maioria, mais de 35 milhões estão inseridos no mundo do trabalho, mas estão inseridos de que forma? Os jovens sofrem mais com a precarização, os jovens estão mais na informalidade, os jovens estão mais desempregados, os jovens têm uma rotatividade maior no emprego, há uma maior parcela da juventude que se autodeclara negro, do que na maioria da população, nós temos uma juventude indígena também bastante expressiva no Brasil, nós temos as mulheres também, com a questão do trabalho doméstico, com a questão do trabalho em casa, que também é um trabalho que não é valorizado, que não é remunerado, nós temos que os jovens têm menor remuneração média, quase metade da remuneração de alguém não jovem, e nisso há um recorte de classe, de gênero e de raça, então nós temos diversos desafios, então nós vamos primeiro passar para a Léa, depois para o Galo, e por fim a Cristiana. E aí na fala da Cristiana, quem quiser fazer a sua manifestação, sua pergunta, por favor, coloca ali no chat. Então é isso, Léa, 15 minutos, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigada, Ramiro, boa tarde a todos, a todas, a todes, agradeço muito o convite para estar aqui, é muita alegria poder dialogar com tanta gente que a gente já caminhou junto, e também ver novas pessoas chegando para essa caminhada, né? O Ramiro me apresentou muito bem, eu só queria reforçar essa questão de eu ter tido essa passagem como assessora da Secretaria de Juventude da CUT, aprendi muito, fui assessora das duas primeiras gestões da Secretaria, a Secretaria foi criada quando eu estava lá, e eu assessorei as duas primeiras gestões, então foi um desafio inédito de como que a gente ia traçar esse perfil da Secretaria, o que seriam as prioridades e tudo mais, e acho que a gente teve erros e acertos durante o caminho, mas eu agradeço muito também a oportunidade de ter sido assessora da Secretaria de Juventude da CUT, e na passagem aqui no governo do Haddad, eu fui secretária executiva da Agenda de Trabalho Decente, não só de juventude, era a Agenda de Trabalho Decente do município todo, foi um super desafio também, e aprendi bastante, mas acho que tem mais a aprender, então aqui eu vou deixar algumas impressões, alguns pensamentos, algumas avaliações que eu tenho atualmente sobre juventude, trabalho e renda, e principalmente para a gente trocar, tanto com a Cristiana, que é um prazer conhecê-la, Cristiana, muito bacana estar aqui com você nessa mesa, quanto com o Galo, a gente já entrevistou o Galo no projeto que eu faço parte do Reconexão Periferias, ele realmente é uma referência grande nessas novas formas de organização aí da juventude precarizada, né? Então, eu vou começar falando, vou dar um panorama a partir do lugar que eu estou atualmente, que é o Reconexão Periferias, e no final vou tentar, para tentar no final responder a pergunta norteadora de vocês, que não é fácil, né? Que se fosse fácil, estava tudo resolvido, então eu vou tentar dar esse panorama para ver se no final a gente consegue chegar nessa resposta. Para quem não conhece, então eu sou consultora política do projeto Reconexão Periferias, ele é um projeto que foi uma demanda da Direção Nacional do PT, para que o partido pudesse se reconectar com as demandas das periferias, com a habitância das periferias, com o que as periferias do Brasil vêm fazendo. A gente tem uma avaliação no projeto de que as periferias vêm produzindo muita coisa, que as periferias vêm resistindo, que as periferias também têm um forte avanço do conservadorismo, então a gente precisa que o nosso partido se reconecte com o que está acontecendo nessas periferias. Então, esse projeto, ele é organizado em três grandes áreas, que é a área de trabalho, a qual eu coordeno, a área de cultura, que é a Jaqueline, que vai ter também a oportunidade de estar aqui falando com vocês, e a área de violência, que é a Juliana Borges, que também é uma grande referência aí, tem livro e tudo mais, todo mundo já deve conhecer a Juliana. Então, temos essas três grandes áreas no projeto Reconexão Periferias, e especialmente na área de trabalho, que é o que me cabe, e é o tema aqui, a gente vem organizando a partir de algumas pesquisas e também da relação direta com os movimentos e com os militantes dos territórios. Então, eu vou falar um pouco a partir das três grandes pesquisas que nós realizamos nesses três anos do projeto, e aí a gente vai caminhando. No projeto, a gente realizou uma pesquisa sobre trajetórias da informalidade no Brasil contemporâneo, então a gente entrevistou cinco grandes categorias de informalidade do Brasil inteiro, foi uma pesquisa nacional, em parceria com sete universidades, então a gente entrevistou ambulantes, motoboys, mulheres da confecção, que a gente fala costureiras, construção civil e empregadas domésticas. Então, foram essas cinco categorias no Brasil inteiro. A segunda pesquisa que eu vou falar é sobre os dados, uma pesquisa sobre dados que a gente fez da PNAD com trabalhadores e trabalhadoras por conta própria, que é uma pesquisa mais recente, e a última é uma pesquisa com ativistas e militantes de empreendimentos periféricos, chamado empreendedorismo popular, empreendedorismo periférico, enfim. Justamente esse debate da nomenclatura, do significado das palavras que a gente quer discutir com essa última pesquisa. Então, eu vou começar na primeira, que é essa sobre trajetórias da informalidade. Essa pesquisa, ela foi muito, o que eu acho que ela traz de mais interessante, ela é uma pesquisa enorme, está disponível no site da Fundação Perseu Abramo, todo mundo pode ler. Agora, o que eu acho... Oi? Não. O que eu acho bastante interessante para a nossa conversa aqui, é destacar alguns pontos. A primeira é que ela mostra que a forma da primeira inserção no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, ela vai marcar definitivamente a trajetória das pessoas no mundo do trabalho. A gente tem, por exemplo, as trabalhadoras domésticas, a imensa maioria delas, todas, começaram a trabalhar no trabalho infantil. Ou seja, com 9 anos, com 10 anos, muitas vezes sem renda nenhuma, ou muitas vezes com a renda dada a algum outro familiar, que não a própria menina que estava trabalhando. Essa primeira forma de inserção, ela marca toda a trajetória depois dessa trabalhadora, desse trabalhador, durante toda a sua vida. Se você pensar, é um grande ciclo vicioso, na verdade, não virtuoso. Por quê? Um trabalhador, uma trabalhadora que precisa entrar antes de se formar no ensino médio, em que tipo de ocupação ele vai entrar? Ele vai entrar numa ocupação que não requer a criança de formação, certo? Porque ele nem terminou o ensino médio. Então, ele vai entrar de boy, vai entrar do faz tudo, vai entrar de vendedora, de cozinheira, de empregada doméstica, e vai entrar nesse mundo do trabalho, nesse mercado de trabalho, a jornada de trabalho, com a ideia de que eu preciso sobreviver, eu preciso de uma renda, e mais tarde eu concluo meus estudos. Eu vou levando junto os estudos, eu vou levando e trabalhando. Acontece que cada vez mais a jornada de trabalho mais pesada, cada vez mais o ritmo de trabalho pesado, cada vez mais as cobranças com relação ao trabalho vão se avolumando, e muitas vezes esse jovem, essa jovem, acaba por deixar o estudo e fala, depois eu volto para o estudo. Não, depois eu volto, depois eu volto. Só que aí vem as demandas do mercado de trabalho vão se avolumando, e esse trabalhador, essa trabalhadora não consegue voltar para os estudos, principalmente pela questão da jornada de trabalho. Então, concluir o ensino médio torna-se muito difícil, um desafio muito grande, entrar numa universidade agora, então, ainda mais sem financiamento, sem nenhum suporte, sem nenhum amparo para esse trabalhador, para esse trabalhador, entrar na universidade torna-se praticamente impossível. Agora, se você pensar numa outra trajetória de um jovem, de uma jovem, classe média alta, elite, não vai entrar no mercado de trabalho por vontade própria antes de concluir o ensino médio. Vai entrar já com uma profissão definida, depois, no meio da faculdade, como estágio, com mais garantia de inserção, ou quando terminar a sua universidade já na sua ocupação escolhida. E essa pessoa, muito provavelmente, vai ter um cargo superior àquele que entrou como boy, aquela que entrou como vendedora. E esse ciclo vai se perpetuar, porque essa pessoa que entrou como superior vai ter uma jornada mais leve, um pouco mais tranquila, vai conseguir fazer um curso de aperfeiçoamento, vai conseguir fazer um curso de línguas, e vai conseguir crescer na sua carreira. Enquanto aquele, aquela que entrou com a necessidade de sobrevivência, sem concluir o ensino médio, vai cada vez mais sendo relegado a esse tipo de trabalho mais precarizado, com menor renda e com menor garantias. Isso a gente consegue, não é só uma opinião, isso a gente viu nessa pesquisa de trajetórias, porque se você comparar as trajetórias dos trabalhadores e das trabalhadoras na informalidade, nessas cinco categorias que eu relatei aqui, isso é bastante comum, bastante presente. Um segundo ponto, bastante importante de ser destacado nessa trajetória dos trabalhadores e das trabalhadoras, é com relação ao patriarcado. O patriarcado, ele é muito decisivo na trajetória das mulheres no mercado de trabalho, principalmente das mulheres que têm filhos. Então, as mulheres, elas estão, as mulheres jovens estão no mercado de trabalho, na juventude, principalmente, que é a fase em que as mulheres têm filhos. E aí elas optam, optam com aspas, para quem não está me vendo, é com aspas mesmo, por um trabalho em que ela consiga conciliar a maternidade e o cuidado com a casa. Então, um trabalho que tem uma jornada um pouco mais flexível, um trabalho que tem meia jornada, só que a renda também fica meia renda. Só que a garantia do trabalho fica meia garantia. Você não tem depois uma licença maternidade, você depois não tem o direito à aposentadoria. Então, e muitas vezes, não só a questão dos filhos, mas a imposição bastante severa de namorados e maridos com relação a tipos de trabalho, a não permitir trabalhos noturnos, a não permitir trabalhos com grande público. Isso é, parece coisa do passado, mas a gente entrevistou esses trabalhadores e essas trabalhadoras, isso é comum, isso ainda é presente na vida de muitas trabalhadoras. Se referir ao marido, como o marido tendo impedido ela de trabalhar em determinado tipo de trabalho noturno, porque ela não queria que ela ficasse exposta na rua a esse horário da noite. Então, isso é mais um ponto para a gente pensar o que pode definir essa trajetória dos trabalhadores e trabalhadoras em situação de informalidade. Uma outra questão que eu acho que é bastante interessante da gente conversar aqui é sobre o emprego formal. A gente perguntou a esses trabalhadores e trabalhadoras se eles tinham como... Se eles queriam um emprego formal, se isso estava no horizonte deles. Se eles tinham essa vontade de ter... Se eles trocariam o emprego que eles têm atualmente, o trabalho que eles têm, a geração de renda que eles têm, por um emprego formal. E até para a minha surpresa, que sempre fui defensora da CUT, do trabalho formal, da necessidade da gente fazer campanhas de formalização e tudo mais, muitos deles e delas falaram que não. Que não era um horizonte para eles conseguir um trabalho formal. Agora, a gente precisa entender o que está por trás dessa resposta para a gente não sair por aí dizendo que a pesquisa diz que os trabalhadores informais não querem formalização. Não é isso. A questão que eles relatam quando você começa a perguntar um pouco mais a fundo por que não tem esse horizonte tão direto de um trabalho formal é justamente pelas atuais... Pelas condições que eles encontram no trabalho formal. Se você é um jovem negro, se você é uma jovem negra, a sua condição de trabalho vai ser altamente precarizada. Tanto as suas condições objetivas quanto as suas condições subjetivas. Eles relatam muito humilhação pelos chefes superiores. Eles relatam uma jornada de trabalho amplamente extensiva, condições de saúde super degradantes e uma renda que não condiz minimamente para a sobrevivência deles. Então, essa negação, que a princípio parece a negação a um trabalho formal, é também mais do que uma negação ao trabalho formal. É uma negação a essa condição de humilhação que eles sabem que vão encontrar no trabalho formal. Então, muitos deles preferem viver nesse mundo de se virar sozinho, nesse mundo de sobrevivência por si só, para não ser jogado nesse mundo de humilhação e precarização do mercado de trabalho que eles sabem que vai ser esse tipo de trabalho que eles vão conseguir acessar na formalização. Então, acho que isso é um dado muito importante para a gente conversar de como que a gente, se a gente quer formalizar o trabalho desses jovens e dessas jovens, a gente tem que melhorar de fato esse tipo de trabalho formal. Não é só falar, vamos formalizar todo mundo, porque formalizar para ser humilhado, formalizar para receber pouco, formalizar para ter jornadas que você não consegue conciliar com o trabalho, não consegue conciliar com a família, não vai parecer muito atrativo para esses jovens e para essas jovens. Uma outra questão é sobre as possibilidades de organização da classe trabalhadora dessas categorias que a gente entrevistou. Tem um, acho que o Galo pode depois, com certeza, falar muito melhor sobre isso do que eu, mas a gente tem uma história muito interessante de um motoboy que a gente entrevistou, que ele fala, olha, eu queria muito ir, eu sei da importância de me organizar, eu sei da importância de ir na manifestação, muitas vezes eu sou chamada de alienado, porque eu não participo das formas de organização que todo mundo conhece, mas assim, isso é a fala do motoboy, ele fala, teve um dia que teve uma manifestação na frente da prefeitura, eu fui, cheguei em casa com zero reais de renda nesse dia, porque ganha por dia, porque ele participou da manifestação e não fez as entregas do dia. Aí ele fala, semana seguinte teve novamente a manifestação e dessa vez ele não foi, e ele chegou com mais de 500 reais no dia, que é uma renda para ele altíssima para o dia. E aí ele fala, é óbvio que eu sei da importância de manifestação, só que eu recebo por dia e eu recebo por minha conta, não tem um sindicato, não tem alguém que vai garantir o meu dia. Então, como que eu faço para me organizar? Como que eu faço para estar na luta? E como que eu faço para não ser chamada de alienado? Como que a gente responde para ele? Acho que isso é um grande desafio, porque a gente está acostumado a lidar com categorias que são super organizadas e que o sindicato garante esse dia de trabalho, se você fizer uma greve, fizer uma paralisação. E para esse trabalhador, essa trabalhadora que é por conta própria, e não tem essa garantia e que precisa desse dinheiro, dessa renda para sobrevivência. E ainda com esse ponto, acho importante a gente pensar outros lugares de sociabilização desses trabalhadores. Com relação às manicures, elas falam que elas se encontram sempre, elas não se encontram em pontos específicos, mas sempre no mesmo horário no trem. Tem um grupo de manicures que se encontram no mesmo horário no trem do Rio de Janeiro. Elas falam, a gente sabe que a gente é manicure, a gente se encontra, a gente vai todo mundo junto num bairro periférico para o centro trabalhar, e esse é o único horário que eu encontro pessoas que fazem a mesma coisa que eu. Então, de repente, como que a gente pode ter? Dois minutos, Léa. Mas já? Jesus! Faltam dois minutos só? Então, enfim, tem isso. Eu não vou dar conta de falar do final dessa pesquisa. Com relação à pesquisa de trabalhadores por conta própria, o que eu acho que é importante colocar é que tem muitas diferenças entre trabalhadores e trabalhadoras por conta própria no conjunto delas. É muito diferente você falar de um advogado que ganha 6 mil, 8 mil, e você falar de uma moça que vende bolo na esquina, só que elas são tudo, eles e elas são colocados tudo no mesmo ponto, e tem as mesmas políticas públicas para eles e elas. São trabalhadores por conta própria, como se fosse uma grande coisa, todo mundo igual. E por último, nossa, agora eu estou correndo mega, master. Por último, tem a questão, esse dos jovens empreendedores periféricos, a gente consegue identificar duas grandes vertentes. Tem os jovens ativistas de empreendimentos nas periferias que querem se inserir no capitalismo, que defendem esse direito da periferia estar inserida nessa lógica capitalista de vender e tudo mais, mas também tem muitos jovens empreendedores periféricos que estão nessa negação da lógica neoliberal e que sabem que o que eles estão fazendo é uma questão de resistência. E aí eu acho, eu vou tentar entrar, eu vi as propostas que tem no plano que vocês elaboraram, que o NAPA Juventude elaborou, reafirmo elas, acho que a luta permanente contra o trabalho infantil, ela tem que acontecer, isso define a trajetória de muitos jovens e muitas jovens no trabalho, o suporte para o jovem terminar o ensino médio, isso é fundamental, principalmente se conseguir terminar o ensino médio sem precisar trabalhar, porque o trabalho na grande maioria das vezes para o jovem periférico, para a jovem periférica é uma necessidade, então se a gente consegue dar um suporte para esse jovem terminar o ensino médio sem precisar trabalhar, isso vai ser determinante nas condições de trabalho que ele vai encontrar depois, acho que essa primeira inserção de uma forma mais garantida, via aprendizagem, seria muito importante a gente conhecer e aprofundar melhor esse debate sobre aprendizagem, para a gente poder ter uma inserção já com mais garantias e com mais direitos, e acho, por fim, que algumas questões mais do dia a dia, que demandam menos de políticas públicas mais integradoras, mas que, por exemplo, o próprio partido pode fazer, coletivos podem fazer, movimentos podem fazer, poderiam ajudar também esses jovens que estão nas periferias tentando fazer esse empreendimento afroempreendedorismo ou empreendimento periférico, empreendimento popular. Vou deixar rapidamente algumas questões que foram apontadas por eles, por esses jovens e essas jovens das periferias, que estão tentando fazer esse enfrentamento ao neoliberalismo via empreendimentos periféricos, via economia popular, que eles demandam também, que eu acho que podia ser uma demanda para o partido, que é ter cursos de educação financeira, capacitação em gestão, apoio à divulgação dos empreendimentos populares, empreendimentos periféricos, ter demanda de aperfeiçoamento do uso e do acesso à internet, acesso a crédito, o acesso a crédito é uma questão muito importante de ser debatida, só quem é negro sente na pele, de fato, o que é não ter um acesso ao crédito negado por sua condição racial, então é muito constante na fala dos jovens negros, que já há um preconceito com relação a conseguir crédito para empreendimentos periféricos da juventude, ainda mais para jovens negros, não consegue de forma alguma ter esse acesso ao crédito. E a promoção de espaços de comercialização e convivência da venda dos produtos, isso dos jovens das periferias. Então, eu acho que isso também são questões que o próprio partido ou movimentos coletivos podem organizar, que ajudam bastante a esses jovens, essas jovens nas periferias, que estão tentando fazer dentro das suas redes de convivência, alguma forma de geração de renda, especialmente nesse momento de pandemia. Por fim, deixar bastante registrado, eu queria ter falado um pouco mais sobre isso, mas o tempo voou muito, que não basta que a gente formule ações de desenvolvimento econômico e ache que a juventude vai estar diretamente incluída nessas ações, para desenvolvimento econômico, para formalização do trabalho, para geração de renda. Não basta, a gente precisa ter um olhar de fato para a juventude e para dentro da juventude. É muito diferente a inserção, as dificuldades, os desafios de uma jovem mulher, de um jovem homem, do negro, da negra. São situações absolutamente diferentes e a gente precisa considerar essas situações na hora que a gente vai construir as políticas públicas, para a gente considerar as desigualdades de renda, de classe, de raça, na formulação dessas políticas públicas, porque senão a gente só vai reproduzir uma série de políticas que vai continuar excluindo as mulheres jovens, negras, negros do mercado de trabalho e das condições de trabalho minimamente decentes. Então, acho que é isso. Desculpa, eu corri muito no final, eu queria poder falar um pouco mais das outras duas pesquisas que eu acabei só dando o resumo do que elas são, mas espero poder contar um pouquinho também no final, na hora das perguntas. É isso. Léa, muito obrigado. Digo por todas e todos aqui presentes que foi sensacional. O Wilson colocou e ele vai colocar os links, né, está colocando os links das pesquisas para quem baixem, né, faça o download, porque tem muita coisa interessante. Parabenizar em teu nome, mas parabenizar a fundação também pelo projeto Reconexão Periferias, que está fazendo um trabalho sensacional. Antes de passar e agradecer o companheiro Galo pela presença dele, eu queria só destacar, nós temos dois ex-secretários nacionais da juventude do PT aqui presentes, né, o companheiro Farina e o companheiro Jefferson Lima, que também foi secretário nacional de juventude, citá-los aqui, né, e gostaria de agradecer, Galo, antes de passar, dizer que o companheiro, hoje de manhã, já estava junto dos entregadores antifascistas do MTST, da Frente Povo Sem Medo, né, já botando fogo na cidade de São Paulo ali, pela vacinação já, pelo auxílio emergencial dos 600 reais, pelo direito à vida, né, acima de tudo o direito à vida, que se concatena muito com o que a gente está debatendo aqui, porque quando a gente fala de vida, quando a gente fala de juventude viva, a gente fala também de uma juventude viva com dignidade, com seus direitos garantidos, os direitos constitucionalmente garantidos, é o nosso direito à proteção social, né, que direito ao trabalho, que estão no artigo 6º, artigo 7º da Constituição Federal, né, por isso nós temos um governo que não garante isso, pelo contrário, né, as políticas neoliberais e de austericídio somente fazem crescer o desemprego desalento entre a juventude, principalmente a juventude negra, às jovens mulheres, às jovens mães. Então, Galo, novamente, muito obrigado pela tua presença, já passo de imediato para o companheiro, e isso, agradecer pela disponibilidade de estar aqui conosco, né, mesmo num dia cheio, né, de muita luta e manifestação. É isso. Obrigado, camarada, obrigado a todos, obrigado pelo convite, é muito, muito importante a falar da Leia, é muito importante poder estar aqui, poder contribuir também. Juventude trabalhadora, né, mano, a gente precisa saber aonde a juventude trabalhadora tá. Juventude trabalhadora tá onde? A gente precisa ir lá e dialogar com eles, entender, entender como é que se funcionam as formas de diálogo com a juventude trabalhadora no Brasil em 2021, entendeu? Porque o jovem é o ser que mais muda, né? O jovem é o ser que mais tá em transformação na coisa, assim, né? Tanto que existe um parâmetro pra mim poder conseguir calcular o Brasil, que é o surgimento de jovens reacionários, né? O jovem, ele, por natureza, ele é revolucionário. A natureza do jovem, ela é revolucionária, ela é transformadora, mano. E aí, em algum momento do Brasil surgiram jovens reacionários, movimentos como o MBL e outros aí. E dentro dos entregadores, existem jovens reacionários. Existem jovens que vão, abraçam certos tipos de ideias, que são ideias do século passado, mano. São ideias que a gente já, já passou por cima delas lá atrás, estão querendo colocar elas de novo, né? Tipo, o jovem, você vê muito jovem falando, eu não quero carteira de trabalho. Precisa entender por que que esses jovens tá falando isso. Precisa entender por que que ele não quer a carteira de trabalho. O que que esse jovem tá ouvindo? Com quem que esse jovem tá dialogando? Quem é que tá acessando esse jovem pra esse jovem não querer uma luta histórica, sabe? Por esse jovem não querer participar do conjunto de luta dos trabalhadores. Porque é isso que a CLT representa. O conjunto de luta dos trabalhadores. Trabalhadores esses, qual esse jovem faz parte, certo? Por que que ele não quer isso? Por que que ele não quer, por que que ele não quer se apropriar da própria luta dele, sabe? Por que que esse jovem agora quer ser um empreendedor? Quem tá dialogando com esse jovem? Quem tá acessando esse jovem, certo? E aonde quem deveria de fato tá acessando esse jovem? Está. Será que as pessoas tão disputando a consciência desses jovens? Ou tão disputando os votos desses jovens, sabe? Se você luta por disputar os votos desses jovens e você esquece de disputar a consciência desses jovens, você não pode reclamar lá na frente de coisas como essa, por exemplo, sabe? O que vai fazer um jovem, o que vai fazer um jovem votar na esquerda? O que vai fazer um jovem lutar pela esquerda? O que vai fazer um jovem se posicionar pela esquerda? E quando eu digo esquerda, mano, eu digo esquerda na questão tradicional, né? Aquela esquerda que era contra o rei e hoje não tem mais rei, então a gente é contra o patrão, né? Porque o patrão ocupa o lugar do rei. Então quando eu digo esquerda, é isso, ser contra o patrão. Por que que o jovem não quer se posicionar dessa forma, sabe? O que que tá acontecendo, mano? Esse jovem agora ele quer ser um empreendedor, mano. Esse jovem agora quer ser empreendedor, porque alguém disse pra ele que é muito melhor ser um empreendedor do que um trabalhador. Aí a pergunta que eu fico me fazendo, onde que tava, mano, as pessoas que precisavam dizer que isso era uma roubada, quando isso tava começando a acontecer? Quando que isso começou a acontecer? E cadê as pessoas e os movimentos pra chegar nesse jovem que ela se manda ser roubada? Sai daí que vocês vão se ferrar, sabe? Porque agora a gente precisa resolver o problema já com um problema avançado. Será que a gente consegue trazer de novo esses jovens pra dentro da ideia? Aí eu sou um cara utópico. Eu sou um cara utópico. Eu acredito numa manhã dos trabalhadores. Eu fecho meu olho, eu vejo os patrões correndo de nós, fugindo daqui. Eu sou utópico, então eu acredito que sim, que dá pra recuperar. Mas vamos lá, falar, será que é isso mesmo? Será que dá pra trazer eles? Ou será que a gente vai ter que fazer uma manobra muito radical? Veja bem, mano. Uma manobra muito radical pra gente conseguir de fato organizar o que precisa ser organizado, certo? Onde os jovens trabalhadores estão? Estão nos bailes funk, certo? Estão nas rodas de rima, de batalha de rap, certo? Eles estão com as caixas de comida nas costas entregando comigo. Eles estão nos telemarketing. Elas estão como manicures, né? Então, ou seja, a gente sabe onde ele está. A gente consegue ir lá, a gente consegue dialogar com ele, porque é igual um diálogo de pai pra filho, né? Às vezes o pai sabe onde o filho tá, ele precisa dialogar com o filho, mas será que o pai consegue ir lá dialogar com o filho? Ou ele perdeu a conexão, ele perdeu a sintonia com o filho dele, que ele não consegue dialogar com o filho, mas com o filho dele, ele não sabe as palavras que usar, ele não sabe como se expressar. E aí ele vê o filho escapando dos braços dele pros braços do inimigo e ele não consegue, mano. Ele não consegue, entendeu? Onde é que tava esse pai? O que que você tava fazendo? Por que que você perdeu a sintonia, mano? Entendeu? Será que você também não tava apegado com uma coisa passada que não percebeu o futuro se transformando? certo? Que não percebeu o futuro se transformando? Às vezes, às vezes, é difícil mesmo você conseguir conectar o passado com o presente e o futuro. E esse é o trabalho, esse é o trabalho de quem quer dialogar com a classe, com a classe trabalhadora. Você já era de qualidade também, entendeu? É conseguir conectar o passado, o presente e o futuro de uma forma a entender o que que tá acontecendo e conseguir se posicionar da forma certa. Por que que o, por que que o, 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 nós estamos aqui numa live da, 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 é, onde a maioria do pessoal é, 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 associada ao PT, né? Eu tenho muito carinho pelo PT, muito, 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 muito respeito pelo PT, pela história do PT e pelas conquistas que o, que o, que o PT trouxe pra classe trabalhadora de fato. É, onde tá o PT, mano? Cadê, cadê as sedes do PT em cada favela? Cadê o PT ajudando a organizar os baile funk? A juventude do PT ajudando a organizar os baile funk? Cadê a juventude do PT dentro das favelas dialogando com as pessoas? Sabe, mano? Dialogando com os jovens, sabe, mano? Explicando a história, explicando quem nós é, explicando, falando, mano, um dia nós já foi escravo, meu. Nós conquistou a liberdade da gente, nós conquistou a jornada de trabalho, nós conquistou tudo isso que a gente tem hoje, a gente que conquistou, meu. Nós vai deixar escapar da nossa mão? Não vai deixar escapar da nossa mão? Certo? Cadê? E quando eu falo PT, eu falo todo mundo, mano. O PCB, Partido Comunista Brasileiro, o PCdoB, Partido Comunista do Brasil, o PSOL e todo o pessoal da esquerda. Cadê esse pessoal, mano? Nas favelas? Cadê, mano? Cadê, mano? Sabe, mano? O que tá acontecendo, mano? O que tá acontecendo? Às vezes parece também, as pessoas outras sozinhas. Ah, o Neymar. O Neymar não tem consciência política, mas cadê os caras comprando chuteira pro moleque lá atrás, mano? Tinha que tá comprando chuteira pro moleque lá atrás, meu. Tinha que tá ajudando o moleque a petecar a bola lá atrás, pra querer cobrar lá na frente, entendeu? Cadê os caras comprando microfone pra Ludmilla, entendeu? Quando a Ludmilla tava escrevendo a música dela lá no barraco, cheio de goteira, ninguém sabia quem era a Ludmilla, a MC Beyoncé. Cadê os caras pra chegar lá e falar, mano, precisa do quê? Do microfone? Precisa gravar uma música sua aí, precisa fazer o quê? Vamos ajudar, vamos fortalecer, vamos correr junto pra poder cobrar lá na frente a Ludmilla, a consciência política dela, porque nós precisávamos dessas pessoas, mano. Às vezes eu fico imaginando o Neymar fazendo um gol lá no Paris Saint-Germain e botando um punho pro alto assim, sabe? Ou na época do golpe o Neymar falando que ele era contra o golpe, sabe? Que, ó, no meu país tá acontecendo o gol, fazer o gol, tirar a camisa e falar que eu sou contra o golpe. Isso aí seria muito importante, mano, que essa juventude é a nossa juventude, não é a juventude dele. Na juventude deles. E nós não tava lá, mano, certo? Mas nós tá aqui. Nós tá aqui, mano. Se tem uma coisa que eu acho importante no Brasil é o trabalho de base, mano. Trabalho de base esse que eu tenho como horizonte, o Paulo Freire como modo, como molde, assim. O Paulo Freire pra mim é um molde incrível pra trabalho de base, assim, sabe, mano? O Paulo Freire é o cara que chega e fala assim, não fica ensinando os peões a escrever helicóptero porque não vai funcionar. Tem que ensinar ele escrever enxada, entendeu? Tem que ensinar ele escrever enxada. Ele sabe o que é uma enxada? Ele pega uma enxada, ele entende a enxada. Helicóptero é uma coisa muito distante, sabe? Então, essa é a realidade. Nós tá distante. A esquerda tá distante da juventude trabalhadora igual um helicóptero. Tá distante do povo oprimido e das pessoas trabalhadoras, entendeu? A gente precisa pousar. Os caras precisam pousar, descendo ali o carro e falar, opa, voltamos e vamos começar de novo, entendeu? Quando as coisas dão errado, o Mano Brown fala isso perfeitamente. Quando as coisas começam a dar errado na sua vida, você tem que voltar lá no começo pra descobrir onde deu errado. Eu descobri onde deu errado na minha vida, mano. Na minha vida já deu errado lá no útero da minha mãe. Eu já tava vendido lá no útero da minha mãe. Eu já nasci com um preço lá no útero da minha mãe. O que que eu faço? Eu fecho meu olho e me imagino lá dentro no útero da minha mãe de novo. Porque quando a coisa tá muito ruim, quando o dia tá muito ruim, ruim, nós quer voltar pra casa. Quando o dia tá ruim de verdade, nós quer voltar pro útero da mãe da gente, mano. Que é o lugar mais seguro do mundo. E não existe lugar mais seguro do que o útero da mãe da gente lá, mas ninguém mexe com nós, entendeu? Então eu volto lá no útero da minha mãe, eu fecho o olho e em vez de eu sair com preço, em vez de eu sair um motoboy lá de dentro, eu saio com valor. Porque quem não tem valor tem preço. A juventude quer comprar o mundo, mano. E quando ela não consegue comprar o mundo, nessa sede de querer comprar o mundo, é o mundo que compra ela por um preço muito pequeno, por um preço, por um, por um, por um valor muito insignificante, por um valor não, por um preço muito insignificante, sabe, mano? Quanto custa um entregador pro sistema? Quase nada. Quase nada. Perto do valor que o entregador tem, é nada, é insignificante. O preço que tem, que eles dão pra, pra um entregador, pra uma manicure, pra uma atendente de telemarketing, certo? Pra um catador, certo? Pra toda a classe trabalhadora, o preço que eles dão pra classe trabalhadora é insignificante, perto do valor da classe trabalhadora. E não é preciso tá lá pra dizer que quem não tem valor tem preço. E se tem uma coisa que o capitalismo não consegue calcular, é o valor. Capitalismo não consegue calcular valor. Capitalismo só calcula preço. Quando você vir um trabalhador que tem valor, o capitalismo começa a quebrar, mano. Hoje eu não tenho mais preço, hoje eu tenho valor, mano. Hoje eu sou um trabalhador de valor. E o capitalismo quebra quando tenta me calcular. O capitalismo quebra quando tenta me calcular. Porque ele não sabe calcular o valor. Quem sabe calcular o valor é nós, é vocês, entendeu? E eu sei o valor de tá aqui com vocês. O capitalismo nunca vai entender isso aqui, nunca vai conseguir calcular isso, entendeu? Então, veja bem, mano. A gente... Será que essa esquerda não esqueceu o valor do trabalho de base? O valor de tá lá com o pé no barro? E aí acabou se perdendo no meio de tudo isso aí? E aí a gente tá passando por isso aqui, porque a gente tem que entender aonde que a coisa se desconectou, entendeu? Pra gente conseguir voltar lá e conectar de novo, entendeu? Bom, eu enxergo por aí, pelo trabalho de base. A solução é trabalho de base. A solução é trabalho de base. Esses dias, alguém veio me dizer que o maior inimigo da periferia é o Bolsonaro, né? O maior inimigo da classe trabalhadora é o Bolsonaro. E aí eu tive que lamentavelmente dizer pra eles que desde que nós nascemos, os caras mandam uma viatura da rota com quatro Bolsonaro uma vez por semana no bairro da gente, pra matar alguém, pra torturar alguém. Então a gente lida com o Bolsonaro desde que ele nasceu. Bolsonaro pra nós não é uma novidade. Bolsonaro pra nós não é uma novidade. Nós tá lidando contra esses caras aí a vida toda. A diferença é que um deles escapou dessa jaula fascista e foi parar lá em Brasília. E aí a pessoa que disse pra mim que o maior problema era o Bolsonaro, essa pessoa era de classe média alta. Por quê? Porque o Bolsonaro é um irresponsável que não cuidou da situação da pandemia direito e o vírus chegou dentro da casa dessas pessoas. Por que que ela vai achar que esse é o maior problema do mundo e da história? Porque a rota nunca foi lá matar um familiar dele, um vizinho dele. É o vírus que fez isso. E a irresponsabilidade do Bolsonaro que causou isso. Entendeu? Mas quantas coisas tá matando nós desde que nós nasceu, mano? Entendeu? A Covid-19, por exemplo, é um problemão? É um problemão, mas é um dos problemão da classe trabalhadora. A Covid-19 tem que entrar na fila pra matar a classe trabalhadora, porque tem tanta coisa pra matar nós que a Covid-19 tem que entrar na fila. Quando ela chega, nós olhamos pra cara dela e falamos assim, entra na fila aí, mano. Fica atrás aí desse cabo da rota aí. Entendeu? Fica atrás aí, ó, dessa depressão, dessa esquizofrenia, certo? Dessa miséria, dessa fome. Fica atrás aí que daqui a pouco chega a sua vez. Se você conseguir chegar antes que eles. Beleza, certo? E se conseguir chegar também, né, mano? Que nós tá... Nós tem o dom da sobrevivência, né? De escapar da morte, né? Tem um dom que nós tem é de escapar da morte, né? Então, é isso, mano. É isso. Vamos conversar com a juventude trabalhadora. Vamos descobrir aonde foi que quebrou a sintonia, onde foi que a conexão falhou. Voltar lá e conectar de novo, entendeu? Conectar de novo pra gente conseguir se comunicar de novo. Vamos aí fazer os baile funk organizado pela juventude do PT. Vamos ajudar a comprar camisa de time pros futebol de varja, certo? Vamos lá, tá lá organizar, fazer os times de futebol de varja, de esquerda, proletário, trabalhador, que se tem uma história bonita é a história da classe trabalhadora no mundo, entendeu? Os patrões nem história tem pra contar. Às vezes eu fico imaginando os patrões sentados fumando charuto e os caras conversando o que, mano? Deve ser ridícula a conversa dos caras. Os caras tem nada pra conversar, entendeu? Nós tem a história do mundo, por favor, nós construímos o mundo. Nós construímos o mundo, entendeu? Os caras destroem o mundo e nós constroem o mundo, entendeu? Bota o trabalhador pra sentar pra conversar pra você ver, a história não acaba mais, entendeu? Você coloca os patrões pra conversar, é muito charuto e muito uísque que eles têm que... É muito uísque que eles têm que tomar pra conseguir se aceitar, entendeu? Pra conseguir aceitar o lixo que eles é, entendeu? Nós é o que nós é e nós é bonito pra caramba, beleza, mano? Vamos voltar lá e vamos tentar descobrir aonde foi que a conexão falhou e conectar de novo e começar tudo de novo, entendeu? Começar tudo de novo. Porque se tem uma coisa que a gente descobre no meio do caminho, no meio desse caminho de luta, é que a luta de classe é o que vai salvar nós. É a consciência de classe, é a luta de classe e olha o ódio de classe. Ódio de classe que é uma coisa importante, certo? Os liberal, pra finalizar, pra finalizar, certo? Os liberal é uma porcaria. Eu não gosto de ficar falando os neoliberal, que parece que os liberal é bacana e é tudo a mesma coisa. Pra mim é tudo a mesma coisa. Os liberal, o que eles gostam de dizer? Que eles é bom de conta, né? Então eles fazem um mais um no Brasil ser 5.7. Aí nós ficamos perguntando, nossa, que conta é essa? Como é que funciona essa economia dos caras? Um mais um dá 5.7? Caramba, esses liberals estão malucos. Porque pra nós, simples, povo simples, um mais um é dois. Então se você pegar sofrimento, é igual revolta. Pro liberal, não. Sofrimento é igual trabalho. Entendeu? Pro liberal, sofrimento é igual trabalho. Quanto mais esse povo sofrer, mais ele vai trabalhar pra nós. Na minha lógica, não. A minha lógica é o contrário. Quanto mais nós sofrem, mais nós se revoltamos. Entendeu? Então se tem uma coisa que nós precisamos é da luta, da consciência e do ódio de classe pra poder escapar disso aí. Utopia, mano. Quer sair de uma distopia? Se agarra numa utopia e vai embora. Entendeu? A utopia é isso aí. Utopia é uma coisa que não mantém nós no caminho. E se tem uma coisa que nós não pode parar é de caminhar na direção dessa utopia. Onde a classe trabalhadora domina tudo. Onde as foices e os martelos vão pro alto e os patrões saem correndo. Entendeu? Isso é uma coisa que eu sou até o final da minha vida. Você até o final da minha vida. É esse cara utópico aí. Não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Falo com orgulho. Falo com orgulho. Se for necessário, tá tudo na minha testa. Entendeu? Utopia. Eu bebo isso. Isso é o que me mantém caminhando. Utopia. Firmeza? Valeu pelo convite. Obrigado mesmo. Tamo juntão. Muito obrigado, Galo. Assim, que fala potente. Acho que dá pra ver aqui pelos comentários aqui, que tá chovendo o comentário aqui do nosso chat. Obrigado mesmo por essa fala. Força aí na luta. Tamo junto. E acho que o recado é esse. Os direitos no Brasil não foram feitos pelos engravatados em Brasília, apesar de estar ali as leis. As leis, principalmente os direitos trabalhistas no Brasil, eles têm cheiro. É cheiro de suor e de sangue. Eles têm cara. Cara dos trabalhadores. E eles têm cor. A cor dos negros, a cor dos trabalhadores, a cor dos indígenas. E acho que é isso que a gente precisa lembrar. Que nada nos foi dado, nada foi dado pra classe trabalhadora. É gerações e gerações que conquistaram a duras penas. Isso é o legado que a gente precisa colocar. Isso nós temos que lutar pra construir a nossa nova realidade. Não vamos nos sujeitar jamais aos grilhões que eles tentam colocar para os trabalhadores. Nós precisamos garantir o trabalho, mas não só o trabalho. Trabalho com dignidade. O trabalho que garanta o ser humano viver a sua vida completa. Não pode ser só trabalho. Não pode ser só sofrimento. Nós precisamos também ter acesso à cultura, ter o direito a ser feliz, ter o direito a ver e cumprir com tudo que a gente se coloca de objetivo na vida. Então, muito obrigado novamente, Galo. Baita fala. Desculpa, gente. Sou gaúcho, né? Então, acaba saindo umas gírias, né? Mas, passar de imediato para a companheira Cristiana da Juventude da CUT. Quem quiser, já pode colocar suas perguntas, a partir de agora, no chat ou se inscrever. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Bom estar com vocês. Aqui, para mim, ainda é tarde, né? Para vocês já é boa noite. Sou Cristiana Paiva. Falo para vocês aqui no meu estado, em Roraima. Sou agricultura familiar. E estou no grande desafio da Secretaria Nacional de Juventude da CUT, né? Que é muito importante para a nossa militância, no geral. A gente fala na CUT aqui no interior desde muito cedo, né? Mas foi importante a nossa indicação, foi importante estar num papel como esse, porque a gente tinha uma visão muito diferente aqui na base do que seria essa luta das demais categorias, as lutas dos demais jovens aí em todo o Brasil, né? O quanto pesado seria. E entrei num processo bem difícil, né? Em 2018, vim para um ano de estreia no mandato da companheira Edjane. Em 2019, assumi o mandato mesmo, eleito no Congresso. Em momentos bem complicados da nossa conjuntura, com enormes desafios, né? Mas até então, os nossos desafios eram, né? Aumentar o nosso número de jovens dentro das instâncias sindicais, as federações, confederações. E isso tudo mudou, né? O nosso desafio agora era sobreviver. Era ver os nossos jovens ainda lá empregados, porque tivemos grandes baixos dos nossos companheiros, que têm uma rotatividade, onde que eles vão... Onde sempre é feita a renovação. Então, infelizmente, é na juventude, né? Em todas as instâncias, a gente tinha um grande problema para manter um certo padrão aí com a nossa juventude. Tivemos um... Estamos passando por um processo de reconstrução também. Me emocionei muito na fala da Léa, né? Conhecer é um prazer, Léa, saber que você já esteve nesses espaços conosco aí na assessoria da CUT. E o galo nem se fala, né? A gente se arrupia, se emociona com a fala dele. Fica até pesado para a gente fazer uma fala após disso, lembrando aqui de tanta coisa para... Eu já queria era me escrever, né? Também para falar. Mas, assim, a gente vinha num papel muito grande, né? De aumentar o nosso número, porque muita gente pensa que a juventude formal, a juventude que é sindicalizada, ela já tem uma formação padrão, né? Já está desalienada, tem um processo todo. Não, eu vou conversar com essa juventude, essa juventude vai entender o processo como que é. E a gente se engana muitas vezes, né? A gente vê que os processos de formação com a nossa juventude é muito diferente, né? Vendo a base rural, que a gente pega a juventude ali, desde cedo, né? A gente começa a trabalhar muito cedo. A gente começa todo o nosso desafio de vida muito cedo no campo e chega com uma juventude já um pouco com mais idade e totalmente diferente. A gente começa a nossa formação desde cedo lá, a nossa formação sindical. A gente começa a trabalhar nisso e a gente vê que muitos dos nossos companheiros nem entendem o que um trabalhador do campo faz. E a gente também não entendia nada do que um metalúrgico, um jovem metalúrgico lá no ABC faz também, né? A gente imaginava ele no operamáquinas e a gente está aqui no campo produzindo alimentos. Mas essa inserção é muito importante para a gente entender o nosso papel primordial, né? Nesse nosso mundo de produção e tudo isso do mercado de trabalho, tudo que envolve essa evolução. Desde cedo eu já ouvia falar da digitalização, do avanço das tecnologias. Eu cresci dizendo que, ouvindo que uma professora roubou e ia me dar aula daqui uns tempos, né? Na escola a gente já escutava isso, né? A gente tinha muitas utopias aí erradas, né? Que não tinham uma versão lógica do ideologia. E a gente sente o impacto disso agora nessa geração. Eu lembro nas eleições de 2008, algumas pessoas falaram que era uma geração perdida, que a gente seria uma geração perdida. Eu vi alguns debates muito interessantes sobre essa questão. Por quê? Não seríamos formais. A juventude está lutando para sobreviver, como os companheiros já colocaram, né? Muitas vezes vai escolher, com certeza, trabalhar ao estudar. E a gente vê isso muito claro nos nossos estudos também aqui dentro da Central, que a nossa juventude, mesmo formal, ela está mais precarizada, ela está mais as convenções salariais, tudo que tinha de direitos, que a gente teve esse desmonte todo das reformas. Não cabe aqui falar uma análise de conjuntura geral, mas vocês sabem que as reformas tiraram muito de nós e não foi diferente com a juventude, né? A juventude ali, num momento de construção da sua vida, ser impactado pelas reformas, ser impactado pelos retrocessos após o golpe, que a gente viu que foram muito fortes e estão cada dia mais como uma verdade na vida dos trabalhadores, na vida dos jovens, e principalmente daqueles que, como o Galo falou, estão lá, né? A mercê de qualquer coisa, a mercê da mídia, da fake news, a mercê de tudo que está acontecendo. E a gente, muitas vezes, está nessa luta, está nessa conversa boa aqui, mas não consegue alcançar ainda esses jovens. A gente milita e luta muito dentro da CUT para ter um diálogo de atrair esses jovens, para representá-los. A gente hoje não representa os informais. A gente tem um processo de construção burocrática ainda muito grande e que vai passar por uma reestruturação esse ano para que a gente possa representar o maior número de trabalhadores, né? E que, até então, a gente não representava. Imagina o impacto disso para essa juventude nossa, né? Dentro da Central Única dos Trabalhadores. A gente tem agora um projeto que a gente está dialogando também com os companheiros informais, com os entregadores de aplicativo, com professores que estão sendo contratados aí por aplicativo, né? Que a gente nunca imaginou que fosse acontecer, mas tem professores sendo contratados por aplicativos e tantas outras coisas que a gente vê acontecendo e que a gente imaginava que seria no futuro aí mais distante. E que a pandemia aflorou ainda mais, né? Essas desigualdades, essa nossa luta e militância. Mas, assim, a pergunta que a gente trouxe como mosteadora, né? Sobre o trabalho decente, ela atravessa, né? Um montão de circunstâncias para a gente ter uma condição de responder. A gente vê como que está a nossa política econômica, como que está esse desgoverno aí que não nos representa, que não representa em nada a nossa juventude, que não representa em nada a classe trabalhadora. A fala, né, do cara é quanto mais emprego, menos direitos. A gente tinha que escolher ou mais direitos e menos empregos. Então, a gente já... Essa frase já... Todo mundo que precisava cair na real já caiu, né? Porque a gente não esperava nada desse desgoverno. Eu acho que a gente começa aí a pensar numa mudança desse cenário, né? A partir da construção do partido. Sou militante do PT aqui. Sou presidente do diretório aqui no meu município. E a gente tem uma dificuldade muito grande, um pouco muito bolsonarista aqui no norte. Aqui em Roraiba nem se fala. O nosso governador é o cara do Bolsonaro. E a gente tem uma dificuldade muito grande de chegar, principalmente a juventude, né? A juventude aí que assiste a Globo, que assiste, que está nos espaços aí de discussão. E uma juventude que quer andar armada, né? A gente tem essa dificuldade. E é uma juventude que a gente precisa, né, alinhar aí ao nosso padrão, a um padrão justo, igualitário. Uma juventude que muitas vezes surge, assim, um pouco egoísta. E a gente precisa tirar essa fala, né, de algumas pessoas, porque não é culpa deles, né? Quem que vai acreditar numa coisa e que não entende, não compreende? Ele não teve aquela intenção na escola. A gente aqui tem um tradicionalismo muito grande. E eu acredito que seja em todo o país, né? As escolas não podem ensinar nem tudo, né? Sociologia e filosofia virou outra coisa, né? A gente tem um padrão muito diferente. E eu acho, assim, que a gente precisa de uma... De uma grande porção de unidade, assim, entre nós, juventudes. É a nossa comunicação, a nossa verdade. A gente precisa assumir o nosso papel, que é extremamente importante também nas redes sociais, né? Que antes a gente não tinha tanto esse processo, mas hoje a gente é quase que obrigatório para nós ocupar as redes sociais. Também está lá dizendo isso não é verdade, isso é fake news, desmentindo, né? Tudo isso que está acontecendo. E a gente acredita muito que a mudança, né? No cenário político, a mudança também em nós mesmos, né? Para esse processo, seja importante para que possa haver e que haja sempre a esperança, né? De um dia melhor para a nossa juventude, de trabalho decente. Isso prepassa muito também a educação. A gente sabe que a gente retrocedeu, a gente luta muito, a gente está em todos os processos de luta com os companheiros da UNE, da UBS, os companheiros do PT, né? E toda essa juventude que luta pela educação. Mas a gente sabe que houve, sim, retrocesso na educação. E isso afinge muito o processo, né? De um emprego decente lá na frente para a juventude. A gente sabe que é importante a gente defender a educação desde os seus primórdios, né? Para os nossos companheiros também terem essa iniciativa. E hoje, cada dia mais, a gente sabe que vê notório que a universidade não é para todos, né? A gente falava isso já em discurso há muito tempo, né? Trazendo as verdades, mas a gente vê isso cada dia mais claro com essa crise, com essa desigualdade. Os nossos jovens não estão conseguindo alcançar, né? Não estão conseguindo chegar até esse processo. E no campo, né? É uma evasão muito grande, né? E antes, o jovem, ele saía do campo para a cidade em busca de melhorias. E hoje não tem mais essas melhorias na cidade também. Então, a gente vê que está ficando uma... Está virando um bolo de neve e a nossa juventude está a mercê aí de tudo isso que está encaminhado, né? Por esses desgovernos que apresentaram-se aí. E a gente precisa mudar muito isso. E o nosso plano, né? De reconstrução do país é muito importante nesse momento. Eu acredito que a gente precisa muito fortalecer, trazê-lo para as nossas bases. Concordo muito com o Galo que o trabalho de base é extremamente importante. Aqui eu estou falando do plano, mesmo que a gente seja xingado, taxado e tudo, mas a gente, é bom dizer, né? A gente precisa fazer o nosso papel. Entre cinco, dez que escutaram, dois, três voltam e perguntam, querem saber mais. E é isso que a gente precisa construir. Esse trabalho novo, né? De estar chegando até eles, nem que seja pelas redes sociais, aqui a gente já faz trabalho de campo. A gente traz algumas conversas, pergunta se ele aceita a visita ou não. A gente está indo nas nossas bases. Eu acredito que seja isso. É extremamente importante para esse momento da classe trabalhadora, para esse momento da juventude. E revolucionar, né? Seja num baile, lá no campo, a gente não tem baile funk, né? Aqui o pessoal é até quadrado, muitas vezes, para dançar um baile funk. Mas a gente faz as nossas rodas, né? De forró, de conversa, e traz... A gente acredita muito na cultura, né? Como referência no lazer, porque a juventude está ali cansada, muitas vezes, né? De tudo que está passando naquele momento, e a gente precisa, nesse momento, trazer algo que venha a representá-los, que eles possam se sentir acolhidos e solidários. Imagina num momento como esse, né? De pandemia, em que a gente chega aí a quase 300 mil mortes no nosso país. Muito triste, perdemos grandes dirigentes do movimento sindical, grandes dirigentes do nosso movimento social. E é importante a gente ressaltar a importância da juventude, a importância da nossa luta todos os dias. Imagina o que... Se a gente não fizer agora, como será, né? As próximas gerações, como será o processo aí dessas gerações que estão vindo. E as pessoas falam muito em juventude como futuro, né? E a gente fala muito de juventude como presente, mas para a construção de um futuro, né? Que a gente não pensa só em nós, nós pensamos em os demais que estão vindo por aí e que precisam de uma fala histórica, de como que foi esse processo, de como que a gente chegou até aqui, que não foi fácil, né? A gente precisa trazer sempre em nossas falas a história do movimento sindical, do movimento social, do partido dos trabalhadores, essa história que é linda, de luta, né? que tanto nos afinge a retomar essa... Dois minutos, companheira. Oi, perdão, sou eu? Alô? Acho que a Cristiana travou. Oi, vocês me escutam? Oi? Agora sim, pode continuar. Agora sim. Alô, Copera, Cristiana? Oi, Cristiana. Oi, companheiros, vocês me escutam? Agora sim. Agora estou a recuperar o seu tempo. Sim? Eu estava avisando, avisei que dois minutinhos, tá? Mas é isso, companheiros. Continuamos firmes na luta, me coloco sempre à disposição para encontros, né? Como esse. A gente praticamente está em todos os lugares, né? A gente está no PT, está na CUT, está nos sindicatos de base, aqui no Estado, na região, em todo o país. Eu acredito que esses momentos nossos sejam muito importantes para nós retomarmos aí o controle, né? De tudo que está acontecendo, retomarmos o nosso diálogo, as nossas falas e trazer o nosso plano à tona, né? Para que toda essa juventude receba aí o máximo de solidariedade e afeto, que é o que precisamos nesse momento. A gente sabe que estava difícil para todo mundo, a gente sabe que toda a juventude está penando muito nesse processo de pandemia e tem uma alienação de dizer que trabalhar em casa é melhor porque tu consegue estudar e fazer muita coisa e isso é muito ruim, né? A gente sabe que não é verdade, a gente está aqui em casa trabalhando praticamente 23 horas por dia, né? Não tem tempo para estudar, não tem tempo para fazer outra coisa. Mas a nossa juventude é a guerrida, é guerreira e eu acredito sim no amanhã melhor para a nossa classe trabalhadora, para a nossa juventude. Cada dia mais sigamos na luta, né? Da nossa juventude. Eu não consigo ver vocês, eu não sei, travou tudo aqui para mim. Mas um abraço e vou continuar aqui com vocês. Obrigado, companheira Cristiana, pela sua fala. Acho que nós tivemos diversos pontos de vista, foi muito interessante essas explanações iniciais. Me permitam dar um informe que já foi dado aqui, mas oficialmente a ministra Carmen Lúcia mudou o seu entendimento anterior, então por três a dois, o ex-juiz Sérgio Moro vai oficialmente para a lata de lixo da história como um juiz suspeito. Então, mais uma vez, Lula livre, inocente, elegível e presidente. É isso aí, companheira. O companheiro Galo, ele pediu, vou ter que inverter, pedir a colaboração de todos, o companheiro Galo vai ter outro compromisso, ele pediu se ele pudesse fazer uma fala final, peça a compreensão de todos de passar na frente a fala dele para ele poder fazer suas considerações. Não sei se o companheiro ele tinha caído, não sei se ele já está aqui de volta. Estou aqui, consegui voltar aqui. Feito. Companheiro, contigo. Bom, depois dessa notícia de que o Moro foi de vez para a lata de lixo da história, não sei nem o que dizer para vocês. Eu lembro quando, eu lembro pequeno, quando o Lula ganhou, e eu lembro da expressão do rosto da minha mãe. eu lembro da expressão do rosto da minha mãe, minha mãe é nordestina, trabalhadora, né? E ver o Lula chegando lá, ela se, dava para ver ela se enxergando lá, sabe? Bom, mano, tudo o que aconteceu, tudo o que aconteceu com o nosso país e agora a gente poder chegar nesse ponto de que a coisa está tão difícil, né, mano? A pandemia rolando, com as trabalhadoras só tomando de lá, de cá e, e, bom, poder ver o Moro indo para a lata de lixo da história de vez é bacana. A gente sabe que tem muita coisa difícil, a gente sabe aí que agora vem um pronunciamento do Bolsonaro aí às oito e meia aí, né, em rede nacional. Vamos ver o que é que o que é que esse cara aqui, o que é que ele vai dizer, né? Vamos ver o que é que ele vai dizer. Vamos esperar agora para ver. esse desdobramento da coisa, mas eu estou aqui muito feliz, mano, de saber que o Moro foi para a lata de lixo, o Lula está com seus direitos de novo, certo? Vamos, vamos para cima, mano. Luta, trabalho de base, se reconectar, certo? E fazer a coisa acontecer e não importa o quão o tempo esteja fechado, a classe trabalhadora tem que continuar avançando. A gente não pode parar de avançar, a utopia é o horizonte, certo? E o caminho é a luta de classe, é a conscientização e o ódio de classe. Beleza? Vamos para cima. Vamos para cima, mano. Minha felicidade de ver o Moro ir para a lata de lixo tem muito a ver com a minha consciência de classe, com a minha luta de classe e com o meu ódio de classe, sabe, mano? É ver o Luciano Huck ir para a lata de lixo também, mano. É ver esse povo tudo aí indo para a lata de lixo. É ver um monte de patrão que mora lá em Moema, no Indianópolis, na Paulista, é ver todo aquele povo com a camisa amarela na Paulista indo para a lata de lixo também. Vai junto. Vai junto. Segura. Segura nos mitos de vocês e vai junto para a lata de lixo. Entendeu? Que a gente vai continuar aqui. Eu digo assim, o que eu digo? Eu digo que a ideia é a gente trabalhar para ser imortal. A classe trabalhadora é imortal. Paulo Freire é imortal. Lula é um imortal. Luiz Carlos Prestes, imortal. Jorge Amado, Marighella, Oscar Niemeyer, todo esse pessoal. Zé Dirceu, Genuíno, sabe, Dilma, todo EPT, todo esse pessoal é imortal. Por que a gente é imortal? Porque a gente trabalha para o conjunto, né? A gente trabalha para o coletivo, a gente trabalha para nós. E quando a gente trabalha para nós, a gente se imortaliza através do coletivo, através dos movimentos, através da história. A história imortaliza a gente. Então, o que eu digo? Eu digo que daqui 3 mil anos, os entregadores antifascistas vão ser lembrados, a luta dos entregadores antifascistas, a nossa luta dos entregadores vai ser lembrada. Daqui 100 anos, ninguém sabe mais nenhum o que é iFood. Daqui 100 anos, ninguém nem mais sabe o que é iFood. Entendeu? Eu achava que ia demorar 100 anos para ninguém saber mais o que era o Moro, mas eu acho que muito menos. Entendeu? E eu não duvido que daqui 5 mil anos, 10 mil anos, a classe trabalhadora, toda essa história ainda vai ser contada lá. Essas pessoas não passam nem de poeira, que passou, sujou e foi. É isso. Agora, é conseguir construir um caminho de luta sem perder a conexão, porque a gente precisa estar conectado. Beleza, mano? Muito obrigado pelo convite, eu preciso sair, hoje o dia está tumultuado, um monte de coisa acontecendo. Preciso correr para outra coisa aqui. Obrigado pelo convite, valeu, me convida mais, estamos juntos, estamos aí. Nós é a mesma fita, nós é a mesma luta, não são várias lutas, é a mesma luta, firmeza? Tamo junto, valeu, obrigado. Obrigadão, Galo, obrigadão, é isso aí, tamo junto, conta conosco aí, vamos convidar sim para várias atividades. e aí . . . . . . . .